Seis meses! Aposto que eu vou me arrepender de perguntar, mas o que que tá rolando? Seis meses você deixou eu regar uma planta de mentira. É que era tão fofo, você cuidava tão bem da plantinha, eu fiquei com dó. Isso é traição, o Jeremias era muito mais que uma planta, ele era meu amigo. O nome da sua planta era Jeremias? Calma a boca, é.